Gente, o vereador Tiago do Pedro, olha o Tiago aí, ele me disse que não será mais candidato a vereador, mas anunciou quem ele vai apoiar nestas eleições. Abre aspas para o vereador Tiago do Pedro. Rosa, agradeço pelo contato, mas esse ano encerro meus mandatos como vereador e não irei me candidatar novamente. Com o coração apertado, é claro, pois depois de tantos anos sentirei falta, porque estar representando Capelinha como vereador é motivo de muita alegria. Porém, tive bons motivos para essa decisão. A convite do deputado estadual professor Wendel Mesquita, irei assessorá-lo e também assessorar o deputado federal Ercílio Coelho Diniz em Capelinha e em toda a região. O que eu posso dizer para as eleições municipais de Capelinha neste ano de 2024 é que tenho um excelente candidato para apoiar. Cleo Berson Frederico Uffefe, vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Capelinha. Pois vejo o nível de excelência no trabalho dele e enxergo muito potencial na pessoa dele para o futuro. Me coloco à disposição da população, estarei aqui para prestar apoio e continuarei com olhar atento para a nossa tão querida Capelinha. Fecha aspas para o Tiago do Pedro, que foi vereador por três mandatos em Água Boa, foi eleito vereador em Capelinha em 2020 e anunciou agora em primeira mão, aqui para o Gazeta dos Vales, que não será mais candidato a vereador, pois irá se tornar assessor do deputado estadual professor Wendel Mesquita e do deputado federal Ercílio Coelho Diniz. Eu falei também com o vereador Laerte Barrinha, olha o Laerte aí. O Laerte é oposição política atual à administração municipal e a minha pergunta a ele foi a seguinte. Vereador Laerte Barrinha, você também está entre os vereadores que colocariam seu nome para apreciação visando ser candidato a vice na chapa do Jonas Barreiro? A resposta foi essa, abre aspas para Laerte Barrinha. Não serei candidato a vice na chapa do Jonas, nem em outra chapa. E também não serei candidato a vereador. Encerro neste ano de 2024 minha vida política após 28 anos na área. Fecha aspas para o vereador Laerte Barrinha, que disse que mesmo não sendo mais candidato, apoiará o grupo de oposição política ao atual governo nas eleições municipais 2024 em Capelinha.